A CIDADE NO BRASIL 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 Primeiro-Ministro e-chefe do governo Patrício Trovoada na Ilha do Príncipe no âmbito de mais um 5 de novembro Dia Consagrado à Juventude Santo Mense Várias são as atividades agendadas com destaque para a inauguração de polo desportivo Um acidente de aviação ocorreu esta tarde na Estrada Nacional Nº 2 perto da loja Pedra Pedra Segundo testemunhas o motorista do automóvel tentou desviar um caminhão e acabou por se despestar O carro captou mas felizmente os quatro ocupantes da viatura tiveram ferimentos ligeiros De recado da central hidrelétrica do rio Contador em maio os técnicos da IMAI estiveram esta manhã no local para apurar os prejuízos e encontrar formas de reparação Esta conduta de água que abastece a central do Contador existe há mais de 50 anos e há 12 anos a esta parte a IMAI efetuou a manutenção e o melhoramento de todo o canal de forma a garantir o abastecimento energético desta rede mas a Mãe Natureza também concorre para a sua danificação As fortes chuvas que se fazem sentir nestes dias provocaram derrocadas de pedras e madeiras na região do Rio Bordelo deixando comprometido o pleno funcionamento da central hidrelétrica Isto é recorrente nesta época de chuva as derrocadas nesta zona pronto tomamos conhecimento porque os nossos operadores fazem vigília e fazem acompanhamento do canal todo e depararam com esta derrocada logo viemos cá ver a entender em logo qual é a gravidade e já trouxemos o construtor que é o nosso parceiro para fazer orçamento e logo recuperar o canal O diretor da IMAI anuncia para já a interrupção do fornecimento da rede durante a reparação do canal Este é o canal principal que é o abastecimento do computador Ao interromper ou a fazer obras nós vamos ter que interromper também uma parte do nosso fornecimento A EMIR é a empresa construtora parceira da IMAI está a cargo dessas obras do Rio Bordelo e prevê 15 a 20 dias para o término da reparação Danificou um bocado o tubo e a passadeira porque nós estamos numa passagem de peões como podem ver nas imagens e que desapareceu e esta passagem é importante para a manutenção do canal e para as pessoas que trabalham aqui nesta zona não tem outra forma de passar agora temos que pôr mãos à obra E quando é que vai para dentro começar as obras? Na próxima semana vamos começar agora vamos fazer um estúdio vamos ver o que é que vamos fazer fabricar em oficina e depois vamos transportar para aqui e sei lá para aí 20 dias 25 dias o fornecimento do contador condicionado pela destruição do canal de alimentação a mais de 10 km da cidade de Neves Nos próximos meses os pescadores da Santa Aula de Neves Rosema vão melhorar os seus trabalhos de captura e comercialização com a ajuda financeira do Japão ao apoio do governo japonês no âmbito da parceria com o governo Santomense É um contrato avaliado em 75 mil euros cerca de 2 bilhões de dobras no âmbito do microprojeto inserido no apoio nipónico a Santo Maio Príncipe o montante destina-se a melhoria dos trabalhos dos pescadores de Santola de Neves Rosema o apoio consta a construção de um centro materiais e instrumentos de pesca como piroga tipo prau embarcação de fibra motores GPS arcas figuríficas e secadores solares o projeto vai beneficiar 25 membros da Associação de Pescadores de Neves Rosema que tem vindo dedicar-se a captura e comercialização de Santolas O Japão é um dos maiores financiadores do Santo Maio Príncipe no domínio das pescas mas também é visível a sua intervenção noutro setor trata-se trata-se de um pequeno projeto para apoiar os pescadores da Santola de Neves Rosema trabalhamos com associações dos pescadores com o objetivo de melhorar o trabalho dos pescadores em Santo Maio Príncipe e contribuir para reduzir o desemprego não trabalhamos apenas no setor das pescas mas também na saúde queremos continuar a trabalhar juntos com Santo Maio Príncipe a associação dos pescadores de Santola integra elementos que têm vindo a dedicar-se a longos anos a captura e comercialização desta espécie marinha agradecemos o governo da República Democrática de Santo Maio e Príncipe pelo esforço feito para que hoje estejamos aqui a assinar o contrato de financiamento com a Embaixada de Japão Para o Presidente da Idelidade de Lembá é mais um passo que foi dado no longo caminho que os pescadores da Santola de Deves Rosema têm que percorrer Uma oportunidade que chega a bom tempo para o nosso distrito e em particular para referir a associação onde ela poderá desenvolver desenvolver mais o seu comércio e melhorar as condições de transformação e conservação deste produto Aos pescadores de Santola em particular e aos pescadores em geral foi feito um apelo para pesca responsável e sustentável Gostaria que os pescadores não terão peixe por isso gostaria de chamar a vossa atenção e que vocês tentassem disseminar também essa ideia a nível da comunidade pesqueira de que é preciso fazermos uma pesca sustentável ver que tipo de rede vamos utilizar que tipo de peixe nós temos que tirar no mar e como é que nós lidamos mesmo com todos os recursos marinhos Daí que gostaria de aproveitar essa oportunidade mais uma vez para agradecer ao Japão e chamar também pedir aos técnicos da direção de pesca que estejam sempre acompanhando as associações para que esse tipo de atividade seja melhorada a nível nacional Um beijo a todos A Associação de Pescadores Santola de Neves Rosema a beneficiar do financiamento do Japão no valor de 75 mil euros cerca de 2 bilhões de dobras para a melhoria dos seus trabalhos Está reorganizado o Sindicato da Função Pública do Assunto Meio Príncipe Fulisberto do Ramos foi eleito líder desta organização sindical durante a Assembleia Geral Constituinte Foi nesta Assembleia realizada este sábado no Arquivo Histórico onde participaram representantes de cerca de 23 núcleos sindicais dos diferentes setores da função pública que se institucionalizou o Sindicato da Função Pública de São Tomé e Príncipe Fulisberto dos Ramos foi o cabeça da única lista apresentada Foi aprovada por unanimidade Foi então eleito o senhor Fulisberto dos Ramos como presidente do Sindicato da Função Pública de São Tomé e Príncipe João Tavares o secretário-geral da Organização Nacional dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe presente na ocasião encorajou o grupo pela iniciativa e apelou pela unidade Porque só que a união de todos e de todas poderá alcançar o objetivo pelo qual vocês cá estão A tarefa de sindicalismo não é fácil vocês constituem hoje a partir de hoje acreditamos que vai ser uma nova força sindical nesse país um parceiro um parceiro que estará mais próximo do governo na defesa da classe de quem vocês aqui estão representando para um step podemos dizer que a nossa central está de braço aberto para ajudar-vos na assessoria na organização de tudo fazer para que os interesses da classe da função pública seja salvaguardado seja respeitado sejam considerados como pessoas humanas O presidente eleito visou no entanto que este sindicato vai primar pela defesa dos direitos dos servidores públicos Na verdade trata-se do sindicato dos funcionários administrativos da função pública vindo dos diferentes núcleos sindicais existentes das direções e dos institutos do país que se uniram e decidiram instituir o presente sindicato que junto ao governo irá propor negociar e defender os direitos inalienáveis dos servidores públicos que não estão a ser salvaguardados conforme alguns articulados da lei 5.97 estatuto da função pública em vigor e os princípios pela qual regem a OIT Organização Internacional de Trabalho esses direitos inquestionáveis começam pelo salário mínimo nacional ajustado ao poder de compra passando pela promoção e formação do funcionário até a segurança no trabalho os funcionários da administração pública deveriam usufruir de boas situações salariais e condições de trabalho porém tal desiderato não se verifica porque os sucessivos governos ao longo da segunda república anunciavam excelentes medidas de funcionalismo público nos seus programas de governo e não as cumpriam e outros nem sequer as implementavam e o resultado é o tipo de administração pública e os funcionários que temos Felisberto Ramos deixou ainda uma mensagem às entidades governamentais O presidente do governo pode fazer muito mais para melhorar a situação porque tem a maioria absoluta reconhecemos que aumentou o salário mínimo nacional mas não correspondeu ao custo de vida precisa ser atualizado queremos aqui alertar aos representantes do governo que não vamos exigir o impossível porque reconhecemos as dificuldades econômicas e financeiras que o país atravessa mas vamos exigir o possível o legítimo e o digno queremos também convidar as outras associações sindicais a filiarem no nosso sindicato para que as vossas preocupações sejam entendidas e resolvidas durante a realização da Assembleia os presentes também escolheram o logotipo que seria a marca desta organização sindical está em Força a campanha de sensibilização sobre o saneamento do meio uma iniciativa do Ministério da Saúde que conta com a parceria de diversos setores nacionais as partes envolvidas neste projeto estiveram reunidas para traçar estratégias de modo a estancar o problema de saneamento do meio no país esta ação de sensibilização e limpeza que se projeta para várias localidades do país é uma iniciativa do Ministério da Saúde que como algo transversal exige o esforço e colaboração de todos e foi motivada pela falta de saneamento básico que se resiste em todo o país daí a presença dos diversos setores estatais e não só neste encontro que muitas pessoas falam da situação em que se encontra a nossa praça à saúde pública como está o atentado praticamente à saúde pública devido aos grandes problemas de sanidade lixeira por tudo quanto é lugar então nós tivemos essa iniciativa e estamos a contactar a todos relacionar-me com todos para conseguirmos fazer um trabalho em conjunto o que parte é a saúde a saúde também vai como uma parte integrante a parte integrante nessa ação parte ativa para trabalhar e também para mobilização e mudança de comportamento das pessoas mas antes dessa atividade teremos uma série de atividades de preparação para delinear as tarefas distribuição das tarefas de acordo a cada ministério a cada equipe integrante repara que aqui está entregado não só os ministérios não só o setor público como privado as ONGs enfim lançamos mão a toda a gente para participar O setor da educação pensa contribuir com maior enfoque na vertente de sensibilização A educação vai ocupar-se da sensibilização dos alunos envolvimento dos alunos dos professores nesta atividade com o intuito de fazer com que os alunos também possam fazer com que os pais envolvam nesta atividade Uma atividade com início previsto para o distrito de Água Grande mas que poderá alargar-se a outras regiões do país Nós estamos aqui hoje reunidos ao nível dos setores e as instituições do Estado com o objetivo de nós organizarmos e programarmos ainda para o mês de dezembro uma mega campanha de limpeza ao nível do nosso distrito mas também que será extensiva aos outros distritos Mas o mais importante disso é o momento de reflexão para nós sabermos realmente quais são os verdadeiros problemas as causas dos problemas que nós temos hoje e conseguirmos daqui definitivamente com algumas recomendações para o futuro resolvermos definitivamente essa questão da recolha dos resíduos sólidos que é a questão também que joga com a saúde pública Para este líder camarário esta campanha não deve ser pontual Nós entendemos que esta campanha não deve ser pontual porque se hoje nós fazermos uma limpeza pontual amanhã voltaremos a estaca zero porque o problema irá continuar então deverá haver uma equipa de avaliação uma continuidade de todo o trabalho que nós iremos fazer que estará programado para que de facto haja um segmento para o futuro portanto este é que este é que é o objetivo principal é a campanha de limpeza e o segmento que nós iremos ter com a recomendação que este grupo de trabalho irá fazer e remitirmos ao governo central para que de facto nós possamos trabalhar num programa único e que servirá também para o futuro para responder a este problema É que Neide Santo mostra-se ainda preocupado com a problemática do fluxo da população à capital do seu distrito e como encontrar solução para minimizar os diversos problemas a ele associados Um dos problemas que nós temos hoje a nível do distrito de Aguagrado é a questão do êxito rural portanto são pessoas que vêm diariamente para exercer as suas atividades comerciais e não só e que diariamente têm toda essa produção dos resíduos no centro da capital Nós estamos a falar hoje de uma média de cerca de 20 mil 20 mil pessoas que circulam nessa pequena cidade ou seja quando eu digo na cidade mais concretamente no centro da capital que é a zona que é a zona do comércio mas que uma boa parte ou seja pelo menos da estatística que nós temos cerca de 15% são residentes de Aguagrado portanto só para nós termos uma noção que este não é só um problema do distrito de Aguagrado passa a ser um problema nacional que devemos todos olhar com muita responsabilidade e com sentido de ver que as coisas possam realizar para que nós tenhamos o problema resolvido e uma das medidas também que aproveito para falar é a questão da transferência das suas para o mercado de cocô também está dentro do mercado de cocô e outros mercados para a zona do buforo também está dentro deste plano porque nós não podemos continuar com todo esse problema no centro da capital principalmente numa altura que está a se apostar muito no turismo e o centro da cidade é a zona histórica que irá de facto acolher quase o maior número de turistas que circulam no nosso país Entidades nacionais procuram solução para mitigar o problema do saneamento do meio na capital e no país Retalhos de Vida foi o tema de uma palestra realizada esta sexta-feira na Aliança Francesa pelo Conselho Nacional da Juventude de Vida enquadra-se dos festejos da Semana Nacional da Juventude Temos organizar esta palestra intitulada Retalhos de Vida e retalhos de vida é justamente é é partes da história da nossa vida que nós entendemos que pela 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 dimensão de evoluções que sofreram e que pode servir de testemunhos para outros jovens então entendemos forjar este ambiente esse espaço para partilhar portanto essas experiências essas partilhas de testemunhos daquilo que foi efetivamente as nossas vidas foi desta forma que o presidente do Conselho Nacional da Juventude decidiu sensibilizar estes jovens sobre a importância da juventude e o tema em análise segundo o presidente do Conselho Nacional da Juventude o futuro está nas mãos da juventude se nós não fizermos nada nos próximos tempos nós vamos ter uma geração de jovens perdidos daí que é importante porque nós conhecemos naturalmente a imensidão dos males que tem estado a tomar conta da nossa juventude nos últimos tempos daí que nós entendemos que é estratégico organizar atividades motivacionais motivar os jovens a mudar de comportamento motivar os jovens a adotar uma postura mais séria e mais condigna visto que nos próximos tempos seremos nós a assumirmos o futuro deste país daí que esta responsabilidade da parte do Conselho Nacional da Juventude deve ser permanente em forjar tipo desses eventos durante a atividade a professora e comediante Martigínia Pinto fez o retalho da sua vida nós temos sempre parar analisar e começar se nós estamos a andar e nós achamos que estamos no caminho errado a melhor aposta é parar e concentrar e avançar eu lembro também da minha colega que ela diz sempre mas a esperança de vida que eu tenho não é vivida mas é aquela que eu vejo aquela que eu ouço e então o retalho de vida é mais isso é chamar os jovens a atenção a sua escolha eles vão ver através das pensas de outras pessoas como é que ele pode fazer na sua vida aquilo que ele pode seguir para o seu futuro a juventude aplaudiu a iniciativa está sendo interessante visto que nós como jovens temos vários sonhos temos alvos na vida e essa atividade veio aqui mais para reforçar porque é que nós devemos acreditar nos nossos sonhos atacar os jovens a partilhar as suas experiências de vida por acaso já te sentiste motivado a história a vontade de dar servir para alguma coisa sim por acaso porque como jovem também tenho sonhos e muitas das vezes é bom aprendermos do que os outros tem para nos dizer para nós conseguirmos alcançar os nossos sonhos Conselho da Juventude promove palestra sobre retalhos da vida em alusão a 5 de novembro dia da juventude a associação dos jovens e moradores de água bobo e heredores entregou este sábado os géneros alimentícios mais necessitados da referida localidade é um gesto da associação dos moradores de água bobo e heredores para com os mais necessitados da referida localidade para mitigar as suas dificuldades esta é uma atividade que se enquadra alusivo a 5 de novembro dia internacional da juventude e nós já somos jovens moradores de água bobo e heredores não queremos ficar indiferentes alusivo a essa data tendo em conta que nós também somos uma geração juvenil que tem trabalhado de fato esse tipo de ação desde a nossa criação e alusivo a 5 de novembro dia internacional da juventude nós programamos uma semana nacional da juventude de água bobo e heredores onde nós temos feito várias atividades como sabe nós começamos nós começamos desde o dia 1 com campanha de sensibilizações nas zonas no dia 28 teve uma festa jovem noite do tiro também nós está decorrendo também o torneio de futebol no campo de palha então são várias atividades que estão a marcar esta data então hoje corretamente dia 4 é que temos decidimos hoje dia 4 para a entrega desse pequeno género alimentício aos pequenos idosos os moradores acarinharam a iniciativa eu tenho sempre tido o apoio da associação sempre me meteram sempre que um dia vamos ajudar e graças a Deus hoje estão aqui eu sinto muito feliz porque a situação que eu me encontro eu não recebi aqui aqui é a casa da minha avó falecida depois ela faleceu depois eu tinha que vir aqui porque não tinha como pagar em outras casas eu tinha que regressar aqui eu até queria muito mais a associação também que tivesse um bocadinho apoio também que me reparar um bocadinho aqui onde tem porque eu não consigo ter um recurso que é para a reparação da casa minha avó faleceu deixou-me aqui é onde eu tenho para residir então eu queria aqui a ação que desse a ação mais uma mão que eles conseguem também apoiar num estábulo baroto que é para eu reparar que é onde eu resido que está em péssimas condições estou vivendo em custa de Jesus estou ali sentado a pensar o que é que eu como eu não trabalho estou parada estou lejada não tem pessoa para me dar quem é que me dá está doente como o senhor se faz para alimentar no dia a dia? dia a dia Deus paga alguém em Santo Antônio que eu vou comer ontem até segunda-feira segunda até quarta quarta até sexta não tem pessoa para me dar Deus paga o vizinho que me dá muito obrigado muito obrigado recebido com muito gosto o Jesus que a chanta o senhor que me deu a referir a associação prevê entregar diplomas de mérito aos mais destacados da associação e para terminar esta edição do telejornal este breve do desporto do Campeonato Nacional da primeira divisão em futebol encerrou este sábado dos jogos em atraso realizados que a chão grande perdeu com bombom por quatro bolas a duas para a cruz e a agrosporto Montecafé empataram quatro bolas e Trindade derretou Correia por duas bolas com este resultado Correia juntou-se ao DSK da Guizé descendo do divisão ou seja do escalão menor e com esta notícia do desporto sobre o fecho do Campeonato da primeira divisão na Ilha de Souto Bé cumprimos a apresentação do telejornal boa noite e bom fim de semana e bom fim de semana